Eu achei ele um cara muito engraçado, e lá na casa ele foi taxado como humorista sem graça. Pô, o cara é muito engraçado. Pior que o cara é gente fina, a gente começou com ele, a gente riu pra caralho, pra ser sincero. Eu riu pra caralho, de ficar com a barriga doendo. É, ele só tem que se responsabilizar pelo que ele fala, entendeu? Porque tem família aqui fora que assiste. Não, mas agora que ele saiu, eu acho que ele entende os dois lados. Ele entende os dois lados. Ficou puto com o cara. Cara, minha mãe, mano, tem a mãe aqui fora. O que ele falou com você? Ah, ali eu nem quero nem repetir, mas ele vai se responsabilizar pelo que ele falou. Só isso que eu tenho pra dizer. Mas agora, ele saindo, ele vê os dois lados da moeda, pode ter certeza. Lógico, tomou pedrada pra caramba, né? Mas daí entende os dois lados. É, e agora... Daqui a pouco ele vai vir te chamar pra trocar uma ideia com a gente. Não, mas comigo não tem ideia. E caralho, tu é poucas? Não, pô, cara, eu não julgo ninguém, cara. Eu não julgo ninguém, ninguém. Eu não julgo. Mas tu não queria ter oportunidade pra falar com as meninas também. Isso é educação, isso é educação. Que meninas? As meninas aqui fora? Se tu erra alguma coisa, tu não... Todas, todas. Até que eu fui muito homem de chegar lá no programa ao vivo e falar, desculpa se eu falei alguma coisa que eu machuquei alguém. Lá dentro. Então, isso pra mim é ser homem, entendeu? Lógico, lógico. É não julgar ninguém e falar, se eu fiz, desculpa. Entendeu? Então, eu acho que o princípio das coisas é... Por isso que o mundo tá nessa loucura, cara. Porque as pessoas apontam o dedo sem responsabilidade. É fácil, né? É fácil falar. Sim. Mas depois é fácil chorar também pra falar, desculpa aí. Todo mundo quer julgar, mas ninguém quer ser julgado. As coisas não é assim, entendeu? Aí você tem um argumento de, tipo, o Nego Di tá reclamando aí que foi cancelado, mas ele tava cancelando, né? Exato. É. Quando eu convia ele, ele cancelar. É o que eu acho mais doido.